Fala gente, bom dia, hoje eu estou aqui no templo, cuidando aqui dos nossos ancestrais, que realmente sim, esses são os nossos verdadeiros mestres, aqueles que nos dão caminho, né gente? Por isso que eu falo, quer contar com alguém para sua espiritualidade, conte com seus próprios ancestrais. Aqui está uma pessoa que nunca vai mentir, nunca vai extorcer o seu caminho espiritual, né? E lembrando aqui gente, eu estava aqui, vi aqui Exumirim, e muita gente me fala, como pedir a Exumirim? Ai, tem gente que fala que é tão perigoso que eu vou pedir Exumirim e ele vai começar a assombrar a minha casa? Mentira gente, mentira. Exumirim é um grande Exu, ele é um Exu, ele vem com aquele porte da criança, tem gente que faz uma bagunça do caramba, na espiritualidade eu coloco Exumirim falando com gírias de malandragem, Exumirim, eu já vi Exumirim fumando maconha, não contra quem fuma, mas não faz parte do rito religioso, eles colocam Exumirim como um maloqueiro e não é. Exumirim é um espírito de Exu, tão evoluído quanto, mas ele tem os seus mistérios a mais. Quando você quiser ofertar algo para Exumirim, gente, eu sempre faço assim, eu sempre faço um padê, né? Farinha de mandioca, ou eu coloco groselha, né? Ou eu coloco mel. E por cima, gente, eu pego aqueles doces de bar, né? Paçoca, pé de moleque, bombom, faço um monte ali de doce em cima, coloco uma dose de refrigerante com pinga, né? Ou Coca-Cola com pinga, ou um refrigerante que você tem com pinga. Acendo uma vela preta e vermelha, coloco cigarro para Exumirim e ali eu vou conversar sobre o que eu preciso. Eu chego Exumirim, né? Eu peço que você me ajude nesse caminho que eu não estou vendo, ou peço defesa a esse ataque que me mandaram, né? Ou eu peço justiça a certas coisas que aconteceram na minha vida. E Exumirim é de rápida resolução. A única coisa que eu indico, que é o que eu faço, sempre presentei Exumirim. Não esquece que ele vem num espírito de criança, né, gente? Porque a criança é aquele ser que ele insiste, insiste, insiste até conseguir. Por isso que Exumirim é de trabalho muito rápido, né? Então o que eu faço, gente? Por exemplo, Exumirim eu já pedi coisas para ele que ele realizou para mim e realizou rápido. Então eu já dei para ele de presente, por exemplo, um chapéuzinho, né? Que ele usa quando ele está em terra, que eu trabalho com brasinha, um carrinho, né? Assim como eu já dei uma capa para ele. E vai de você ofertar a ele o que você achar melhor quando realizar o que você pediu, a ajuda que você pediu. Então, gente, essa história de que Exumirim vai te assombrar se você arriar alguma coisa para ele na sua casa, sua casa vai começar a cair coisa, mentira religiosa, tá? Exumirim é um grande amigo, é um grande Exu, que vem sim para nos ajudar nos nossos caminhos e nas nossas dificuldades, como qualquer um. Fora disso, gente, o resto é mito religioso. Confie no seu Exumirim, que ele é um grande Exu. Um beijo. Salve o povo da Macumba, salve o clã, salve a espiritualidade livre. Salve o nosso povo ancestral, gente. Salve Exu e Pombagira, salve as forças. O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre. Livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos. Onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. Para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né? A gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua Pombagira, para saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo, que vai fazer, buscar, né? O seu caminho, como que está a energia, o que está acontecendo ali naquele momento. Um jogo mais detalhado, que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre. Uma plataforma super segura, onde entregamos com toda a segurança para você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou, tá no QR Code, que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo, todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!